Música Silvio, a atual situação econômica que vive o país Também situação de crise Acredito que os programas sociais como o Minha Casa Minha Vida E também a Previdência Social e o INSS Serão mantidos pelo governo e que destina o teu marido? Eu penso assim, por exemplo Eu vou tomar uma posição minha, pessoal, antes disso Eu sou a favor dos programas sociais Só que o programa social tem que funcionar dentro do orçamento E o Brasil tem, sim, segmentos da sociedade Que não teriam condições de ter esse status mínimo Uma habitação é um deles Então eu sou a favor dos programas sociais Agora, como que eles vão ficar dentro do contexto? Eu não sabia nem te dizer E o que eu ratifico é o seguinte Melhor que esteja essa consolidação dentro do orçamento do contexto Mesmo que tenha que aumentar o imposto Mesmo que tenha que... Ele precisa ter uma fonte segura para ter continuidade E para que essa transferência social que o governo faz Que eu vou repetir, eu sou favorável Ele tem que ter uma contrapartida orçamentária Senão fica pior a situação Mas e essa revisão que o governo está fazendo, por exemplo Na própria Previdência Ele vai fazer também no Minha Casa Minha Vida? Não Será que vai mudar muito esse programa? Não, eu acho que são questões diferentes Minha Casa Minha Vida é, sim, um programa social Que estimula a facilidade de aquisição de moradia Agora, a Previdência A Previdência, a rigor, não existe a Previdência Social Ela é social, mas ela não deve vir do orçamento O que a gente tem no Brasil? Nós temos a Previdência Pública O que é a Previdência Pública? É a edição dos funcionários públicos Tanto do Estado Dos Estados, Municípios, Estado e União Quanto de estatais De empresas de economia mista Por exemplo, o Banco do Brasil é uma economia mista Ele tem ações que são de particulares O Banco do Brasil tem uma Previdência própria A Petrobras tem uma Previdência própria Então, o que nós que somos um beneficiário da Previdência Na minha opinião, devemos compreender É o seguinte A Previdência é uma poupança E eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte Isso é uma matéria muito técnica Do ponto de vista econômico e também legal Que não é a minha área Eu posso aqui, eu comentá-la contigo Está cometendo alguns erros Mas eu vou repetir Eu falo como um cidadão comum Que acompanha isso A Previdência, ela Nós temos que compreender que nós temos que formar uma poupança O funcionário do Banco do Brasil Ele tem que recolher lá Durante todo o período que ele tem um salário Tem que ter estabelecido Obedecendo alguns critérios Qual é a contribuição que ele tem que fazer E contribuição o empregador dele Que no caso, no exemplo que eu estou dando É o Banco do Brasil, tem que fazer E aquilo ali tem que acompanhar as circunstâncias Por exemplo, assim Alguém que é um funcionário antigo do Banco do Brasil Começou a recolher lá na década de 70 Da década de 70 para agora A longevidade no Brasil aumentou bastante Graças ao que? A pesquisa, graças ao avanço da medicina Então nós hoje vivemos mais Então para que aquela poupança que nós fizemos Sirva para nos dar condição de vida Até nós enquanto vivermos Ela tem que acompanhar isso aí E isso às vezes no Brasil O Brasil não está ainda 100% organizado Não está bem organizado ainda Mas a gente também assistiu agora Que países da Europa Como por exemplo a Grécia Que é um país de milênios Também tiveram problemas lá Então a Previdência Ela tem sim que ser muito considerada E tem que ser levada muito a sério Rapidamente Mas os programas como Minha Casa Minha Vida Além de ser programas sociais Eles beneficiam a economia dos municípios Estado União? Não, eles beneficiam Eles têm aquela Vamos dizer assim A contemplação social É para a pessoa Para a família Minha Casa Minha Vida Beneficia uma família Agora por que que então Beneficia a economia? Porque gera emprego Gera Gera tanto no emprego Na construção da moradia Como gera o emprego Na industrialização Daqueles vários Dezenas de matéria-prima Necessários para fazer uma edificação Então por exemplo assim Vou pegar um exemplo Dentro de um segmento Que é ferro O que que se assistiu recentemente Num dos programas aí? Um diretor do grupo Gerdau Justificando e comentando Certo tipo de situação Que aquele segmento vivia Olha veja bem O grupo Gerdau Talvez um dos maiores grupos privados Do Rio Grande do Sul O que que o Gerdau faz? Ele faz basicamente ferro e aço Por que que o Gerdau sentiu Essa questão de problema De crítica e de crise? Primeiro Já há talvez Dois ou três anos Que a fabricação de ar De veículos Os automotivos Estão em declínio Olha se tu pega hoje Um caminhão Um automóvel Tu vê quanto tem ali De ferro e aço Então aquele segmento Reduziu a compra do fabricante Num outro momento Parecido ali Os implementos agrícolas Hoje um trator E uma coletadeira Grande matéria-prima É o ferro e aço O vendedor de ferro e aço sentiu Quando ele sentiu No primeiro momento da crise Ele já desempregou gente No segundo Ele desempregou mais E qual foi o terceiro? A construção A construção no Brasil parou Hoje Tu pega um edifício Quanto vai de ferro ali? Vai muito E na minha casa A minha vida É pouco mais vai também Então foi o começo da tua pergunta Então o que eu peguei? Eu peguei um segmento Que foi atingido por três Que um terceiro dele é a construção E assim Aí o que acontece? Além de gerou desemprego Aquele desempregado do Gerdau Ele reduziu as compras dele Compra de que? A compra no Natal A compra no rancho mensal A compra nas roupas para a família Redução até de remédio Então aí gerou a cadeia Aí isso que é a crise É isso aí Música Música Música